Talvez você não pensa em voltar Pra não mudar seu modo de viver Será que o mundo tem amor maior Do que aquele que o Pai te deu Que te espera ansioso Vem agora, vem ao Pai Deixa todas as tuas coisas Nada disso vale mais Do que o grande amor Do Pai Deixa tudo e venha ao Pai Deixa tudo e venha ao Pai Porque amor e paz Do mundo igual não há jamais Deixa tudo e venha ao Pai Talvez felicidade não há mais Só a matura vive ao teu redor Quem sabe é hora de você voltar A quem aquele um dia abandonou Que te espera ansioso Vem agora, vem ao Pai A felicidade tua O amor real, a paz Tudo está nas mãos do Pai Deixa tudo e venha ao Pai Deixa tudo e venha ao Pai Deixa tudo e venha ao Pai Porque amor e paz No mundo igual não há jamais Deixa tudo e venha ao Pai 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 Amém